Oi galera, hoje estamos aqui na minha humilde loja e vamos falar sobre peixe albino. Aqui temos um apaiari, ou como todo mundo conhece, Oscar. O nome científico dele, galera, é Astronotus ocelatus. A origem dele, galera, bacia do rio Amazonas. É uma espécie de grande beleza pela grande variedade de cores. Ele é onívoro com tendência carnívoro, come pequenos peixes, insetos, crustáceos. Galera, já que eu falei tanto sobre o Oscar, agora vamos ao que eu falei no começo do vídeo. Esse é um Oscar albino. Um peixe para ser considerado albino, ele tem que ter o olho vermelho. Se o olho não for vermelho e for preto, ele não é considerado um peixe albino. Observe isso. Eu sei, eu sei, muitos de vocês devem estar dizendo, ah, eu já sei disso. Mas galera, tem muita gente que não sabe desse detalhe, principalmente quem está começando agora. Em exemplo, eu quando comecei no aquarismo, eu achava que o peixe para ser albino, ele tinha que ser branco. E na verdade não é. Veja que interessante, eu já tive desse mesmo Oscar, as mesmas cores, só que com o olho preto. Eu sei, eu sei, eu sei que algum de vocês deve estar comentando, quem vai comprar o peixe não vai olhar para o olho, vai olhar para a boniteza. Mas galera, quando a pessoa pega experiência, a pessoa olha para tudo, para o olho, escama, nadadeira. Escama, escama, se tem algum fiapozinho, porque pode ser lérnia. E aí, onde está o perigo. Mas isso é comentário para outro vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil. Se inscreva no canal, deixe seus comentários e valeu!